Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e hoje estamos aí com mais um vídeo no canal Mais um box de produtos aí que chegou pra nós aqui do canal Produtos da Gearbest, beleza? Temos aqui dessa vez, temos um pacote maior Vou afastar aqui pra vocês verem Temos um pacote maior e tem dois produtos aqui, beleza? Então vou fazer por etapa, vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar um produto E no próximo vídeo de unboxing eu vou mostrar o outro produto, beleza? Então vamos logo aqui, já abri ó, sem muita enrolação Vamos lá Olha aqui Ué! Caramba, eu não esperava isso Eu achei que era outra coisa galera Eu achei que era outra coisa, olha aqui cara Esse daqui é o, no caso aqui, é um teclado, tá? Um teclado para o Xbox One, beleza? Eu até cheguei a comentar, né? Com a, no caso com a administradora que ficou de me mandar os produtos Eu comentei com ela, ela falou que não era possível mandar este teclado para o Brasil Eu achei incrível, incrível, realmente uma surpresa, por quê? Porque eu esperava que fossem baterias Vamos abrir aqui esse tecladinho Vamos abrir aqui mais perto Ah, tá lacrado aqui o cantinho Veio lacrado, olha O cantinho aqui tá lacrado Isso Abrir aqui Aqui também E, voilá Tá aqui o teclado Veio um manual dentro, ó Tá aqui a caixinha Nada demais, né? Mas é uma caixinha bonita Uma pena que os correios amassou ela Tá aqui o manual O manual vem Tá em inglês Infelizmente não tem português Mas, deixa eu ver, é isso mesmo Não tem português Mas é um teclado Então não precisa da gente saber muita coisa, certo? Tá aqui, ó Eu vou Vou abrir aqui Vamos abrir Tá lacradinho Vamos lá Então tá aqui, pessoal É apenas um Um Como que eu falo? Um chatpad, né? Pra você conversar e digitar muito mais rápido, né? Usando o chat do Xbox One Beleza? No caso aqui O meu controle É esse daqui, tá? Do Xbox One S Que é o controle branco No caso Esse chatpad aqui É pra um outro controle É pra um controle preto Tanto que ele não tem Aquela Aquela conexão P2 Aqui, tá? Então ele só vai servir No controle preto Se eu for o controle preto Eu te recomendo Comprar esse daqui Por quê? Porque eu tenho um controle preto Que é com fio Que está pra chegar Então eu já peguei Esse daqui De uma vez Tá bom? Mas se você for usar No caso No Xbox One S Você tem que olhar A versão Do chatpadzinho Que você vai comprar Pra você não comprar o errado Porque esse daqui Não vai funcionar No Xbox One S Beleza? Eu já peguei E já tô ciente disso Eu pedi Exatamente na intenção De ficar com o controle Com fio Que tá pra chegar E no caso Ele que vai ficar Com o chatpad Já pra esse outro aqui Vai vir um outro chatpad Que é o chatpad branco Que tem sim A conexão P2 aqui Tá? E tem a conexãozinha Também aqui Que é do próprio teclado Beleza? Então esse daqui Eu queria mostrar pra vocês Só mais um produto Da Gearbest Algo bacana Pra vocês aí No caso Pra quem tem O primeiro Xbox One Esse daqui É o ideal Beleza? Tem também Adaptadores lá Enfim Tem muita coisa bacana Beleza? E eu vou deixar o link Desse produto aqui Na descrição Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostado aí também Da dica Beleza? Deixa um joinha E compartilha aí Com seu amigo aí Que demora horas Pra ficar digitando lá E você pensa que vai mandar um texto No final Ele manda Falou Daqui a pouco eu entro de novo Beleza? Então vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau